Olá pessoal, nessa aula 13 nós vamos começar, nós vamos continuar vendo função, a gente vai ver composição de funções e funções implícitas, ou seja, uma função composta de uma função implícita. Perceba aqui pessoal, então, que eu tenho três funções, P em função de T, C em função de P e C em função de T. Então, pessoal, nós dizemos que essa aqui é uma função composta, certo? Uma função C composta com a função P, ou seja, composição de funções. Quando eu falo em composição de funções, pessoal, nada mais é que uma operação entre funções, que nós vamos obter uma nova função que substitua as aplicações sucessivas de duas funções dadas. A gente vai ainda ver nessa aula como nós vamos fazer isso. Então, como que a gente lê isso? A função composta de G com F, indicada por Goff, né? Lê-se G composta em F, G composta em F, é tal que Goff de X que é igual a G de F de X. Ou seja, aqui quero dizer, pessoal, que a minha, nesse caso aqui, minha F de X está dentro da G, tá? Por isso, uma função composta, tá? E como que nós vamos descobrir isso? Ó, perceba, ó, vou pegar essa situação aqui, ó, sendo, ó, vou fazer numa folha aqui, vocês vão entender, vão falar, nossa, professor, é só isso? E vai ser só isso, tá? Ó, vou pegar essa situação aqui, ó. Nessa situação, eu tenho aqui, ó, G, ó, vou copiar aqui, né, vou copiar aqui, ó, G de X é igual a 3X menos 4, tá? E F de X é igual a o quê? A X quadrado mais 5, certo? E nós vamos obter, então, a lei de formação da função composta, né? Da G, G, né, Goff de X, ou seja, né, G composta aqui, né, G composta em F de X, é a mesma coisa que o quê? Que G de F de X, tá? É a mesma coisa isso aqui, tá, pessoal? Então, ó, a minha F de X, tá? Minha F aqui, minha F está dentro da minha G. Então, como que eu vou resolver isso aqui, ó? Sempre, ó, eu vou pegar a minha G, ó, porque F está dentro da minha G. Quem que é a minha G? 3, que multiplica, no lugar do X, eu vou pôr toda a minha F de X, ó. Ou seja, vai ficar X ao quadrado mais 5. E aí, menos 4. Olha o que eu fiz, pessoal. Aqui, ó, a minha F, tá? Minha F está dentro da G. Então, eu venho, ó, pra resolver, eu pego a minha G, ó. O que que é a minha G? 3X menos 4. Então, ó, 3, que multiplica, no lugar desse X, o que que eu coloco? O X quadrado mais 5, que é a minha F, tá? Porque a minha F está dentro da minha G, entenderam? Então, isso aqui vai ficar o quê? Aplico a distributiva aqui. 3 de X quadrado, 3X quadrado, 3 vezes 5, 15, e o menos 4. Ou seja, isso aqui é a mesma coisa que 3X quadrado, né? Mais 15 menos 4, vai dar quanto? 11. Certo? 11. Beleza? Bem tranquilo assim, tá? E a gente vai resolver mais exercícios pra fixar esse conhecimento, tá bom? Aí, quando eu falo em função implícita, pessoal, em função, funções implícitas, o que que seria funções implícitas, tá? Funções implícitas, tá? O próprio nome já diz, pessoal, funções implícitas, tá? São aquelas funções que a lei de formação, ela não é explícita, tá? Então, nós vamos ter que descobrir ela atribuindo valores às nossas variáveis X e Y, tá? Pra gente conseguir descobrir o valor dela. Então, imagina, ó. Vou pegar esse exemplo aqui da apostila, ó. Vou pegar esse exemplo. Ele fala assim, ó. Considerando uma função real, tal que F de 1 é igual a quanto? A 10. E que F de P mais Q é igual ao quê? A F de P mais F de Q, tá? Para quaisquer valores reais de P e Q, vamos determinar o valor de F de 4. Então, eu quero F de 4. Eu não tenho o valor de F de 4, pessoal. O único valor que eu tenho é o quê? Que F de 1 é igual a 10. Então, eu vou ter que trabalhar com isso, tá? Então, a gente vai ter que atribuir valores. A gente vai ter que atribuir valores, ó. Nós conhecemos o F de 1, certo? Então, a gente pode... Se a gente conhece o F de 1, vamos calcular o F de 2, tá? Que aí a gente vai chegar em alguma situação que depois chega no F de 4, tá? Então, vamos calcular o F de 2, certo? Então, nós vamos substituir o P e o Q por 1, tá? Vamos substituir o P e o Q por 1. Então, vai ficar o quê? F de P mais Q, que é igual a... Ó, tô com F de P, né? Que multiplica F de Q. Então, a gente tá substituindo o P e o Q por 1. Então, vai ficar F de 1 mais 1 é igual a F de 1 que multiplica F de 1. Por quê? Porque o F de 1 a gente tem o valor. Então, isso aqui vai ficar F1 mais 1, 2 é igual a... O F de 1 vale 10 e o F de 1 também vale 10. Sim ou não? Então, meu F de 2 vai valer o quê? 10 vezes 10? 100. Então, meu F de 2 é igual a 100, tá? Então, levando isso em consideração, eu posso calcular o quem? O F de 4. Eu posso calcular minha F de 4, tá? Então, nós vamos substituir o P e o Q por 2. Posso fazer isso? Posso, pessoal? Até porque a gente vai substituir depois os valores que nós temos. Então, isso aqui vai ficar o quê? F de P mais Q, que é igual ao quê? A F de P vezes F de Q. Então, nós vamos substituir o P e o Q por quem? Por 2. Então, vai ficar F de 2 mais 2 é igual a F de 2 que multiplica F de 2. Tá? Resolvendo aqui, 2 mais 2, então vai ser F de 4 é igual ao quê? A F de 2 que multiplica F de 2. Tá? Então, minha F de 4 vai ficar o quê? F de 2 que a gente descobriu que é 100, vezes F de 2 que a gente descobriu também que é 100. Então, F de 4 é igual a 100 vezes 100 é igual a quê? A 10.000. Certo? E aí chegamos. Ou seja, perceba que nós, na minha função implícita, ele sempre vai me dar algum valor. Nesse caso aqui eu tinha o F de 1. Aí a gente vai ter que fazer substituições, tá? A gente vai ter que atribuir valores às variáveis X e Y para resolver as determinadas situações. Tá? Igual, no caso aqui, P e Q. Tá? Só que sempre ele vai dar a F de alguma coisa. No caso aqui foi F de 1. Perceba que com F de 1 a gente conseguiu descobrir o F de 2. E com F de 2 a gente conseguiu descobrir o F de 4. Tá? Sempre a gente vai fazer, então, aqui dessa forma. Beleza? Então, vamos resolver os exercícios. Vamos lá para a página... 4, exercício 13.01. 13.01. O 13.01, pessoal, ele fala o seguinte, ó. Considerando as funções reais definidas por F de X é igual a quanto? A 7X e G de X é igual ao quê? A 8X quadrado. É correto afirmar que a lei de formação da função, ó, ele quer a F de G de X. Certo? Pessoal, isso aqui, ó, quer dizer que minha G está dentro da minha F, tá, ó. G está dentro de F. Como que eu resolvo isso aqui, professor? Lembra que eu falei para vocês? Então, ó, minha F de G de X vai ser igual... Eu pego a minha F. Quem que é minha F? 7. Ó, estou pegando minha F. 7 que multiplica, e no lugar do meu X eu vou pôr quem? Minha G de X. 7 que multiplica 8X quadrado. Então, isso aqui vai dar o quê? 7 vezes 8X quadrado é igual a 56X quadrado. Olha que legal, pessoal. Facinho ficar fazendo isso. Cuidado que isso vicia, tá? Que é muito legal ficar fazendo isso. Tudo mais? Tudo bem? Ainda mais nesse frio. 13.02. 13.02, ele fala assim, Considerando ainda as funções reais definidas por F de X é igual a quanto? A 7X e G de X é igual a quanto? A 8X quadrado. É correto afirmar que a lei de formação da função... Agora ele quer a minha G de F de X. O que eu faço, então? Minha F está dentro de G, certo? Vou pegar agora a minha G. Então, vai ficar 8, ó. Estou pegando no lugar do X quadrado. Desculpa, no lugar do X. Eu vou pôr quem? Minha F de X, que vai ser o quê? 7X elevado ao quadrado. Certo? Então, isso aqui vai ficar 8 que multiplica 7X elevado ao quadrado. É a mesma coisa que o quê? Que 49X ao quadrado. E 8 vezes 49X ao quadrado é o quê? 392X ao quadrado. Tudo bem, pessoal? Ok? Bem facinho, né? Bem facinho. Beleza. Então, vamos agora a um lado aperfeiçoamento. Lado aperfeiçoamento. Então, eu tenho aqui, ó. A F de X é igual a quanto? A raiz quadrada de 5 menos X. E G de X é igual a X quadrado menos 1. Vixe, professor. Já não sei porque tem raiz. Vocês sabem sim. Hein? Então, ó. E ele quer o quê? A Goff, tá? A de 4. Vixe, professor. Como assim? Lembrando ali, pessoal, que minha Goff é o quê? G composta com F. Tá? Lê esse G composta com F. Então, aqui o que vai ficar, pessoal? Que nada mais é que o quê, ó? Ó. Goff, né? É a mesma coisa que o quê? Goff de F aqui, né? Mesma coisa que o quê? Que G é F de X, não é? Sim ou não? Quer dizer que minha F tá dentro da minha G. Então, vamos pegar a minha G. Ó. Resolvendo isso aqui, vamos pegar a minha G. Vai ficar... No lugar do X, eu vou pôr a minha F de X. Então, vai ficar o quê? Pessoal, é... Vamos pôr aqui entre parênteses. Vai ficar raiz quadrada de 5 menos X ao quadrado... Menos X, desculpa, elevado ao quadrado, menos 1. Então, resolvendo isso aqui, vou cortar essa raiz com esse 2. Vai ficar 5 menos X, menos 1. Vixe, mas e agora o que eu faço? Perceba que ele quer ainda que substitua depois o valor de X por quanto? Por 4, né? Então, isso aqui vai ficar o quê? 5 menos 4, menos 1. Ó. Perceba que no lugar do X, eu coloquei o 4, porque ele quer Goff, né? E depois 4. Então, isso aqui vai ficar o quê? 5 menos 4, menos 1. Isso aqui vai zerar, né? 5 menos 4, 1 positivo, 1. Menos 1, zerou. Beleza, pessoal? Tá? Tudo bem? Certo? Beleza. Vamos pegar agora o 1. Vamos pegar agora o 1. Que tenha gráfico. Vamos ver um que tenha gráfico. 13 e 14 tem gráfico. Não tem alguma folha que eu possa aqui usar? Tem. Vamos pegar aqui a 13 e 14, pessoal. 13 e 14. 13 e 14. Ele fala assim, ó. Na 13 e 14. Seja as funções f de X é igual a X quadrado menos 2X e g de X, X menos 1. Duas funções definidas em reais. Qual dos gráficos melhor representa? Então, ele tem aqui, ó. F e g de X. Tá? Então, eu tenho aqui, ó. Que minha f de X é igual a quanto? A X quadrado menos 2X e que a minha g de X é igual a quanto? A X menos 1. E ele quer, então, o quê? A minha f de g de X. Certo? Então, ó. Aqui, que situação que eu tenho? Minha g está dentro da f. Certo? Então, eu vou pegar, ó. Minha f que vai ficar. Aí, no lugar do X, eu vou colocar tudo isso aqui, né? Ó, X menos 1 elevado ao quadrado menos 2 vezes X menos 1. Vixe, professor, não entendi o que você fez, ó. A minha g está dentro da f, certo? Então, eu vou pegar a minha f, ó. Aí, no lugar do X, eu sempre coloco o quê? Aqui, no caso, minha g de X, ó. Coloquei aqui, no lugar do X, elevado ao quadrado. Menos 2 vezes, no lugar do X, novamente, coloco aqui minha g de X. Certo? Aí, agora eu resolvo, tá? Agora eu resolvo. Uma boa hora pra acabar o grafite, né? Uma boa hora. Deixa eu pôr um grafite aqui. Tá? Deixa eu pôr um grafite aqui. Então, vamos ver quanto vai dar isso. Então, aqui, pessoal, ó. Resolvendo isso aqui, ó. Aqui, eu tenho o quadrado da diferença. Sim ou não? Vai ficar quadrado do primeiro, menos duas vezes o primeiro pelo segundo, né? Mais quadrado do segundo. Ai, professor, não consigo visualizar isso. Então, vamos abrir aqui, ó. Fazer passo a passo pra quem não... Às vezes, não visualiza, ó. Isso aqui, pessoal, é a mesma coisa que eu fizer isso aqui, ó. X menos 1 ao quadrado é a mesma coisa que X menos 1, que multiplica X menos 1. Tá? Então, isso aqui, ó. Eu aplico o chuveiro. Vai ficar X ao quadrado, menos X, menos X, menos 1, que multiplica menos 1, mais 1. Ou seja, X ao quadrado, menos 2X, mais 1, que é a mesma coisa que o quadrado do primeiro, menos duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, tá? Aí, aqui, ó, aplica a distributiva. Vai ficar menos 2X e mais 2, tá? Então, isso aqui vai ser a mesma coisa que o quê? Aqui, X ao quadrado, menos 2X, menos 2X, menos 4X, mais 1, mais 2, mais 3. Então, cheguei a essa conclusão. Agora, pessoal, analisem comigo. Cheguei a essa função, não cheguei, ó. Vou botar aqui, ó. X ao quadrado, menos 4X, mais 3, tá? Eu não cheguei nessa função? Analisem comigo, pessoal. Tá? Então, ó, o gráfico dessa minha função, FG de X, é uma parábola com concavidade que é voltada para cima. Vocês concordam? O coeficiente A é positivo. Então, essa não pode ser, tá? Pode ser essa, essa também não pode ser. Já eliminamos, tá? Só que, né, a concavidade aqui é voltada para cima e vai intersectar o eixo das ordenadas no ponto X, 0 e Y, 3. Não é, ó, não é 3 aqui? Vocês concordam? O meu C aqui, que no caso é 3, ele vai intersectar o eixo, o eixo o quê? O eixo Y em 3, não é? Então, ó, essa já não pode ser, porque tá aqui no negativo. Aí, perceba, essa aqui tá passando no zero. Também não é. Vocês concordam? Então, vai ser essa aqui, ó, que vai passar em 0 e 3. Ou seja, alternativa A de I love you. Olha que exercício interessante, pessoal. Certo? Beleza? Ok. Então, ó, vamos pegar mais uma situação. Vamos supor que eu tenha isso aqui, ó. Vamos supor que eu tenha isso aqui, ó. Se eu tiver isso aqui, ó, minha F de X é igual a X menos 2 e minha G de X é igual a o quê? A X quadrado mais X, tá? Então, vamos supor que eu queira aqui, minha F de I, né? Minha F de G de X. Que situação... Ó, eu tenho aqui minha G dentro da minha F. Então, eu vou pegar quem? Minha F. Quem que é minha F? X. Então, no lugar do X eu vou pegar quem? E pôr minha G de X. Então, vai ficar X quadrado mais X menos 2. Certo? Ó, F de G de X. Então, minha G está dentro da minha F. Começa, então, pela minha F. No lugar de X eu coloco minha G de X, ó. No lugar do X eu coloquei minha G de X. E aqui termino minha F, tá? Ou seja, eu tô substituindo, pessoal, minha G dentro da minha F, tá? Eu coloco minha G dentro da minha F. É isso que eu tô fazendo. Então, isso aqui vai ficar o quê? X quadrado mais X menos 2. Beleza? E vamos supor que eu quisesse agora minha G de F de X. Certo? Agora, minha F está dentro da minha G. Então, eu começo aqui o quê? Pela minha G. Então, vai ficar o quê? X quadrado, ou seja, X menos 2 ao quadrado, tá? Não é? Mais X menos 2. Ó, começo pela minha G. Minha F está dentro da G. Então, ó, começo pela minha G. E aí, no lugar do X eu coloco o quê? Minha F de X, ó. X menos 2, coloquei aqui dentro. No lugar do X, coloquei. X menos 2, coloquei aqui dentro. Beleza? Então, isso aqui vai ficar o quê? Né? Mesma coisa, ó. Faço a distributiva. X menos 2, que multiplica X menos 2. Porque é X menos 2 ao quadrado. Então, ó, chuveirinho, né? Depois aqui e aqui. X vezes X, X ao quadrado. Menos 2 vezes X. Desculpa. X vezes menos 2, menos 2X. Menos 2 vezes X, menos 2X. Menos 2 vezes menos 2, mais 4. Então, isso aqui vai ficar X ao quadrado, menos 4X, mais 4. Então, isso aqui, ó, substituindo aqui, X ao quadrado, menos 4X, mais 4, mais X, né? E menos 2, né? Mais X e menos 2. Então, isso aqui vai ficar o quê? X ao quadrado, menos 3X, mais 2, né? Porque mais 4, menos 2. Beleza, pessoal? Espero que tenham entendido. Resolva o restante dos exercícios. E qualquer dúvida, estou à disposição. Um abração.